Kawan Raymond faz convite inusitado e fãs respondem Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy Logo após a vinheta O ator Kawan Raymond recentemente curtiu uma viagem para Bali, na Indonésia E por lá o gato surgiu todo estiloso só de regata em uma pequena moto E animou seus fãs com convite na legenda da postagem Bora? Questionou o gato, recebendo respostas e elogios Vamos sim, com você vou a qualquer lugar Disparou uma fã, lindo demais, afirmou outra fã Quem que é louca para recusar um convite seu? Questionou uma terceira admiradora O que vocês acharam das fotos postadas por Kawan Raymond? E do corpo do gato? Comentem Ah, e se gostou do nosso conteúdo Inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima